Atenção, Torre de Santa Média. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Eu era então redator e locutor da Rádio Farroupilha e redator e apresentador de um programa de esportes na televisão Piratini. Quando um colega que trabalhava na Agência Nacional Sucursal do Rio Grande do Sul, Soares Amoretti, na rua da praia, passou por mim e disse Melinho, não sonhem com a posse de Jango. Os ministros militares, o Denis, já decidiu que ele não toma a posse. E eu decidi vir até o Palácio, porque o Hamilton Chaves, que era chefe de imprensa do Leonel Brizola, ainda estava aqui. E estávamos nos encaminhando, o Brizola abriu uma porta e ele disse, já sei, o Guaranha me informou. Amigo de Brizola e trabalhava nos Correios e Telégrafos. E eu fiquei a primeira noite. Fiquei a segunda e fiquei a terceira. No momento da adesão do terceiro exército liderado do general Machado Lopes, as emissoras de rádio também foram incluídas na cadeia. Locutores das rádios de Porto Alegre foram agregados àquele núcleo inicial. E o Hamilton pediu-me que fizesse, diante do aparecimento, do surgimento de inúmeros radialistas, colocando-se em disponibilidade para trabalhar, não uma seleção, mas uma identificação destes. O rádio foi o grande agente de estímulo no momento de paixão cívica. Não foi um momento de uma disputa política, foi sim um momento de absorção emocional, da pregação do que Brizola fazia e, acima de tudo, do acatamento pelas tradições de luta do Rio Grande do Sul. Pelo temperamento das pessoas que não gostam da desigualdade e também da ilegalidade.